Maravil, 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 maravil Mas novinhato foi o que tá aqui na noite de real mais delícia Por que você não me deixou, por que você não mebrou? Vai dar uma najeção do mundo, por que isso me não aconteceu? Cabe, olha, gostado, maravil, 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 maravil Vim por! Eu cheguei em casa ontem, fui pra quem pariu Minha da bolada perguntou, rouba a cena você me traiu Olha o que eu vou fazer pra ela, que aqui é o quarto da mentira que eu faço, 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 que eu faço. Só que a carro e o moto, elas estão rachando a cara, levantam o moço, quem tem a liga nesse cenário. Esse cenário é assim, como é lá, não tem carro, acabou o dinheiro, acabou o amor, acabou o dinheiro, acabou o amor, você traiu ela, ela te traiu, pra onde vamos? Você traiu ela, ela te traiu, pra onde vamos? Porque a fila anda, a casa caixinha. Se tem que ir saudade, vai pro final da fila. A fila anda, a casa caixinha. Se tem que ir saudade, vai pro final da fila. Se tem que ir, vai pro final da fila. Obrigado.